Salve, salve galera, estamos aí mais uma vez fazendo mais um vídeo aqui pro nosso fogão Coleman nosso fogãozinho aqui Coleman galera, é esse aqui ó eu comecei, já fiz no primeiro vídeo, né, soldei tudo isso aqui, isso aqui é a base dele, né aqui é onde vai entrar o gás eu vou fazer uma basezinha aqui ó e outra aqui pra vir esse isso aqui ó, que vai ser o galera, posso até pegar esse aqui esse caninho aqui, que é aquele ali ó, é o gasificador isso aqui é o gasificador então aí eu vou pegar isso aqui ó, ele vai vir aqui em cima certo, ele vai vir aqui mais ou menos, no centro certinho pro gás entrar aqui 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 no fogão vai ser, vai vou ter que fazer um buraco aqui ó pra colocar uma, a boca né a boca vai vir aqui mais ou menos assim eu tenho até uma boca ali eu vou colocar pegar ali pra vocês verem e esse aqui ó é o gasificador galera, atenção pro fogão funcionar tem que ter isso aqui perfeito eu tô soldando aqui ó só que isso aqui é inox e isso aqui é ferro aí eu tô soldando aqui com cuidado aqui pra mim ver se vai fixar isso aqui ó soldar direitinho tá vendo tá pegando aí ó deixa eu limpar aqui ó o buraquinho aqui ó é do tamanho da passaponta de uma agulha quem for fazer aí tem que se atentar a isso aí ó o funcionamento é esse aqui esse aqui é o gasificador porém isso aqui ó é essa vareta eu vou ter que desentortar porque não achei outra compatível pra vir aqui dentro no caso ou ali ó ou seja aqui ó aqui dentro ó então ela tem que ter essa folga aí ó aí dentro aí ó mais ou menos um extremo limito aí pra baixo ó só que aí eu vou ter que desamassar ela né e cortar mais ou menos aqui a metade disso aqui ó ela vai ficar aqui mais ou menos ó daqui pra aqui ó ou ou daqui pra aqui assim mais ou menos ó beleza lá então esse aqui é o gasificador se você for fazer com a chapinha a massa depois eu vou mostrar como que faz isso aqui ó fazer um outro vídeo aí mas a base o que eu quero mostrar mesmo é isso aqui ó fogão Coleman né isso aqui vai vir aqui né que eu falei agora uma basezinha aqui a boca vai tá aqui no meio aqui vai ter outra outro suporte ó vai ter outro suporte aqui ó pra isso aqui ir até lá na frente e e nos demais vídeos aí eu vou tá mostrando pra vocês beleza mas por enquanto é isso aí vamos tacando fogo aí na nossa nossa maquineta ali ó maquineta tá no um 14 já tacando fogo tô fazendo comercial da da marca aí tá marca aí no patrocínio mas mas é isso aí aí galera depois que eu soldar aqui é eu vou ter que soldar uma porca aqui ó uma porca aqui ó pra que que eu vou soldar essa porca aqui porque quando essa vareta tiver aqui dentro ó quando essa vareta ela ela certinha né ela vou tá desentortando quando ela tiver aqui dentro ó aí aqui ela vai tá solta aqui dentro aqui eu vou botar uma porca que não é essa não é outra né eu vou botar uma porca pra apertar certo pra que pra quando quando eu terminar às vezes terminar de cozinhar fazer alguma coisa isso aqui vai tá sujo essa vareta vai tá suja né às vezes com resíduo do óleo diesel né que o fogão é movido a óleo diesel vai tá com resíduo aí você tira né você tira essa porca aqui ó com essa uma outra se colocar que tem uma porca com o parafuso que dê nela aí você tira e limpa né você bate que vai cair toda sujeirinha aqui dentro não pode ter sujeira nenhuma se entrar sujeira aqui entope esse buraco já é o fogão já não vai funcionar beleza então é isso aí galera esse é o segundo vídeo vou tá postando mais aqui assim que terminar aqui né quando eu for fazendo por parte eu vou mostrando pra vocês beleza então tá aqui o nosso fogãozinho Coleman tacando fogo e tacando mal salve galera aí galera ó esse aqui é o bico ejetor né ó eu fiz outro lá eu fiz uma na verdade e deu ruim né é eu fui soldar ali a chapa era muito fininha aí deu ruim aí eu tive que fazer o outro com a chapinha mais grossa que a que a outra lá ó tá vendo aí ó aí ali o que que eu vou fazer na verdade eu já fiz aqui você vai pegar um pulsão aqui ó um pulsão você vai isso aqui um eixo de bicicleta você vai arredondar ou se você preferir compra aí um um bico ejetor de fogão fogo a gás é 05 né você compra um 05 aí dá certo é mais como diz o ditado que não tem cachorro caça com gato então é isso aí então esse aqui você vai bater aqui ainda não furou certo o que eu vou fazer eu vou passar lima aqui ó ó vou limar aí já que eu volto aí eu mostro pra vocês beleza aí galera ó furei já tá vendo peguei um prégua peguei um prégua e afinei a ponta dele aqui ó olha lá ó tá vendo olha aí pra você ver o buraco ó o celular focou aí ó olha o tamanho do furaco do furaco olha o tamanho do buraco aí galera ó então aí eu passei a lima né dei uma limada aqui ó dei uma limada aí eu fui limando aqui ó aí quando eu vi que tava só uma casquinha aí eu pelo lado de dentro aqui ó eu fui e deu uma batidinha aí ele pontou aí eu vim cá de novo passei a lima aí ficou esse buraquinho esse buraquinho aqui ó é eu acho que é mais fino do que a corda da corda mi né de violão né ou passa aí ou apertado aí ou a corda mi aí eu acho tá vendo bem fininho bem fininho meu celular aqui tá dando um zoom aqui brabo parece que tá grande meu celular aqui é monstro ó pra dar um zoom gostei eita desfocou aqui mas é isso aí galera tá vendo é isso aí ó então daqui vai vir pro tubo né vou soldar ali no tubo e depois eu mostro pra vocês aí beleza tô com a mão só aqui e não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo galera voltando aí tá vendo mais um vídeo aí olha é o embora continua a mesma coisa aqui vou dar mais uma lixadinha aqui ó é vim mostrar pra vocês o gasificador que eu fiz acabei de fazer agora tá até quente ainda e agora mesmo nesse momento acho que vai começar a chover aqui tem que dar uma paradinha aí galera mas aqui tá né pra soldar galera eu demorei aqui um pouco pra soldar isso aqui porque isso aqui é é esse ferrinho aqui espessura dele eu acho que não dá um milímetro galera ó de tão fino que é entendeu é bem fino acho que deve ser um milímetro essa parede aqui ó aí pra soldar no eletrolo soldar nisso aqui velho é fura toda hora furei várias vezes entendeu e aí não deu e o bico injetou esse aqui ó aproximar olha aí olha aí galera consegui soldar e aí